Já foi skinny, já foi flare, já foi cropped, mas agora é a vez da clássica pintada. A gente tem mania de achar que esse tipo de calça é só pra sair, assim, pra uma roupa muito arrumada. Mas você pode colocar com tênis, bem despojado, deixar ela bem compridora mesmo. E em cima, uma coisa mais esportiva. Pode ser uma jaqueta jeans ou uma bomber, mas ela precisa ser curta, porque essa calça já tem muito volume. E você, baixinha, que sempre me pede aqui dicas de como usar as coisas, calma que essa calça também é pra você. Principalmente pra começar, uma com um pouquinho menos de volume do que essa. Mas se não tiver medo, pode começar com essa de volume sim. Coloca um salto, um sapato de preferência da mesma cor da calça. E em cima, deixa bastante pele aparecendo. Pode ser com um bode ou com uma blusa, assim, de alça bem fininha. E de preferência, prende o cabelo. Ajuda a dar aquela alongada. É uma ótima alternativa também pra você deixar um pouquinho de lado aquela tua calça careta de trabalho. Mas, ao invés de você colocar com uma camisa, que se você coloca por dentro, vai ficar aquele bololô aqui no meio. Que tal pegar aquela tua porta meio encostada, bem justinha, que não faz esse volume todo. Mas tem uma gola, assim, que dá uma cara arrumada pro escritório. E pra aquele dia que você vai fazer um jantarzinho na tua casa, quer ficar arrumadinha, mais confortável, tem coisa mais chique que uma pantalona. Mas aí você não vai colocar um saltão, né? Coloca um sapato bem baixinho, ou uma rasteira. Uma blusa meio molinha, que tenha um tecido mais confortável. E um brincão pra dar uma cara mais arrumada. De tal de contas, os amigos estão chegando. Se você não tem medo de volume, pode colocar pra uma festa, uma parte de cima, assim, mais longa. Ajusta com uma faixa. Deixa bem assim, com essa cara de saia aí embaixo, ficar lindo. Coloca um brincão e um salto bem alto, que não precisa ficar escondido com a barra da calça. Pode deixar essa barra mais curta mesmo e o sapato aparecendo. Ah, esqueci de falar que pra dar certo tudo isso aí que eu te mostrei, faz a barra da tua calça como se você fosse usar sem salto. E aí coloca o sapato que você quiser. E aproveita e se inscreve, né, no canal. Eu nunca peço isso, então eu vou pedir aqui. Coloca aí o clique nesse sininho pra você ser avisada quando tiver vídeo novo. E põe um comentário. Conversa comigo. Tá, eu fico carente.